Oi amigos, tudo bom? Bom dia para todos vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço para, como se diz, para borrifar a água do arroz. Olha só, como essa noite choveu a noite toda, quer dizer, para a gente borrifar você tem que regar suas plantas ou, como se diz, ou chover. Como choveu a noite toda eu vou aproveitar a água da chuva, tá aí minhas lindezas e aí então eu vou regar elas. Já borrifei essa parte para cá, agora eu vou começar aqui, ó. Ó, você vem, joga nela toda e nas raízes, ó. Tô mais perto. E das raízes, ó. Tem coisa melhor para mim não, pessoal. Se é mito ou realidade eu não sei falar, falar, mas para mim é interessante demais, porque é incrível, gente, como as minhas orquídeas, rápido demais, é rápido demais, elas soltam raízes. Essa aqui mesmo, eu plantei ela tem dois meses. Ó, tá cheio de raízes, até essas raízes, até essas raízes velhas aqui estão biforcando, ó, dando raízes, ó, novas, ó, saindo. É impressionante como eu gosto de aplicar isso aqui. É a água que você, não é que você vai fazer, você vai lavar seu arroz, aí você separa aquela água, uma vasilha, deixa ela separada e aí quando for de tardezinha, você rega, como eu falei, você vai regar e se chover, você vai esperar terminar de chover e você joga. Tem que ser com ela molhada. E outra coisa, é uma vez só na semana. Você não vai regar todo dia, só uma vezinha. você vai vir. Ó, olha essa aqui, ó. Coisa linda, gente, tá? Outra na seda ali, outra do outro lado. E aí você pode jogar, ó. Precisa ter dolão. E outra coisa, ó, me perguntaram se é só nas orquídeas. Não. Você pode regar qualquer planta, ó. Qualquer tipo de planta suas, você pode jogar também. É porque eu tiro um dia da semana, sempre é na segunda-feira, que eu tiro pra... Olha essa. Olha aqui, gente. Presta atenção. Essa aqui eu plantei, eu acho que é o último vídeo agora que eu fiz, de replante das orquídeas. Olha só, não tinha raiz nenhum. Olha tanto de raízes que tem essa orquídea. Olha que coisa linda, meu Deus. É encantador mesmo, ó. Ó, olha que coisa linda. Aí você joga na folha. Aí você pode fazer igual a outro. Você pode... Vou mostrar essa aqui, que é encantador. Olha o tanto de raízes que tem essa orquídea, pessoal. Ela tá na madeira. É uma falienópolis. Olha só. Que coisa mais linda. Ai, eu fico encantado com as raízes das minhas orquídeas. Olha só, que legal. Ó, as pequenininhas também. Ó, essa aqui é onde a raiz dela foi aqui, ó. Cadê? Olha lá. Tá na madeira. Então, todas com... Como se diz? Com... Folhas novas, ó. Todas elas. Tá linda, linda mesmo. Então, pessoal, eu só tenho que... Agradecer a cada um de vocês, tá bom? E que gostem do meu canal, que curtem meu canal. As dicas que eu sempre posso estar ajudando vocês. E... Agradecer também... Várias pessoas. Ah, se eu fosse falar o nome de cada pessoa aqui... Eu passava um dia ou dois dias agradecendo... As... Os grandes amigos que eu tenho no canal. Que... Toda vez. A hora que eu posto meus vídeos, eles já estão lá me ajudando. Me dando essa força. Olha lá. Tá lá na parede, ó. A raiz. Então, eu vou agradecer de pouco, tá? Eu vou agradecer hoje... As minhas amigas. A Luciana. O canal Lucianas. E suas orquídeas. E pior que eu não lembro o nome dos canais. Ah, é complicado. Eu vou... A Sida. E suas orquídeas. Ah, é tantas pessoas que eu tenho que fazer uma lista. Eu tenho que escrever. Porque senão eu esqueço. Eu não vou lembrar, gente. Me desculpa. Me perdoa. Eu não lembro. Tá? Olha só o tanto de raízes, gente. Dessa aqui. Então... É isso aí, tá? Ah, outra aqui que eu queria mostrar. Eu plantei. Tem até um vídeo mostrando. Eu te... Colocando ela nessa. Tem a falienopsis. Olha só as raizinhas. O tanto de raizinhas que já tem. Ok? Olha esse lado aqui. Desse lado. Deixa eu ver se eu mostro. Olha só. Já saiu tantas raízes. Já tá pregadinha aqui, ó. Tanto que ela amou. Então era só isso, tá, pessoal? O vídeo era só pra mostrar pra vocês como eu rego as orquídeas com a água do arroz. E... Já falei. Serve pra qualquer tipo de planta, tá? Deixa eu até mostrar bem aqui. Que é lindo demais. Da mamãe. Olha aí que coisa linda, ó. Aí você vem e rega, ó. Joga na folha. E no substrato. Ó. Então é isso aí, tá? Só tenho que agradecer a cada um de vocês. E até o próximo vídeo com um beijão enorme da amiga de vocês, tá? Denise e a... Artesã. Beijo.